Num certo momento da minha vida, já de presbítero, vão ser quase 16 anos aí, completo no próximo ano, no início do próximo ano, eu acabando uma missa. Uma senhora entrou e foi questionar o credo apostólico, aquele que a gente reza, depois do homilia, é rezado quando a solenidade pede, ou nos domingos que são missas solenes. E ela dizia o seguinte, mas Jesus é só amor, por que que ele vai nos julgar? E é interessante que justiça quer dizer uma coisa, no momento em que Jesus está vivendo, e julgamento o outro, julgamento é quase uma condenação. E justiça de fato é a misericórdia que é experimentada por aquele que se sentiu injustiçado e recebeu a justiça, o prêmio, o perdão, ou mesmo a liberdade. Mas é muito interessante como nós criamos uma imagem de Jesus, que não é a imagem de Jesus verdadeira. Por vezes a gente ouve e fica até espantado com os nossos irmãos de outras denominações religiosas, protestantes, pentecostais e assim vai, porque eles dizem que a gente faz uma imagem. Está aqui do meu lado a imagem da padroeira do canal da família, Nossa Senhora de Fátima, está ali a de São José, aqui está a de São Judas Tadeu. E muitas vezes a gente confunde estas imagens, que são construção humana, todo mundo sabe que ali não está São José, aqui menos ainda Maria, e ali muito menos ainda São Judas Tadeu. São fotografias, são imagens que a gente, olha, São José, o pai adotivo de Jesus, aqui está Maria, que em Fátima apareceu, respondeu, eis aqui o meu imaculado coração, por isso está aqui, ali está São Judas, que era esquecido, porque tinha o nome do traidor, e aí Santa Margarita Maria, quando teve a visão do Sagrado Coração, Jesus Sagrado Coração, Jesus falou, tem um dos meus apóstolos que é muito esquecido, porque ele tem o mesmo nome do traidor. Então, aí depois do século XVI, essa imagem, esse santo foi lembrado dentro dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a construção que muitas vezes algumas pessoas têm de Jesus, é uma construção de um ídolo, e não de uma pessoa, e não de Deus. E eu digo que o pior dos ídolos é aquele que admite tudo na nossa vida, e que pode indicar muito pouco. Então, a gente acha que quando a gente quer mostrar Jesus para as crianças, nós não temos que cantar aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, não é viver como Jesus, não, não, a gente fala assim, filhinho, viva do jeito que você quer, fofura, porque Jesus vai te abençoar de qualquer jeito. E não é assim, não é assim. A liberdade para Cristo se confunde com a responsabilidade de olhar para nós e olhar para fora. Quando a gente olha para nós e olha para fora, tem que ter um foco, esse foco é a vontade de Deus. Eu não mudo tudo o que está fora, mas posso mudar o que está dentro de mim. E quando eu mudo o que está dentro de mim, tudo o que está fora se transforma, mas eu não posso perder o foco. Quando a gente ouve, Deus tem que estar acima de todas as coisas, parece que Ele quer que a gente jogue a família do lado, o trabalho do lado e só fique para Deus, não é isso, não. Deus tem que estar no centro, depois tudo se completa, porque Deus tem que ser o necessário na nossa vida, e família, emprego, trabalho, todo o resto, saúde, tem que ser o que é importante. Porque quando a gente coloca alguma coisa no lugar de necessário, essa coisa se perde, porque ela não está no lugar dela, não se encaixa. Mas a gente quer um Jesus que admite que a gente seja vencedor sem correr, como a gente está fazendo maldosamente para as nossas crianças. todo mundo tem que receber um prêmiozinho no concurso lá na escola, senão gera trauma. Ou seja, nós estamos diminuindo a capacidade de desenvolver algo que no grego chamava virtude, virtus, força, e é preciso de força para vencer as tentações que o mundo dá, e é preciso de força e humildade para reconhecer os sinais que Jesus nos dá. e é um pouco isso que Ele está falando. Vocês que nasceram já gerados para o céu, podem perder o céu? Podem. Quando o vosso foco, quando o vosso ouvir, quando a vossa atenção não é a palavra, barulhos vão ter, sempre. Mas quando nós estamos conversando com alguém, a gente está numa festa. Todo mundo aqui vai numa festa de Natal, no mínimo, né? Ou numa festa de Ano Novo, ou sei lá, na festa de aniversário. Quando você quer ouvir uma pessoa, você senta do lado dela e está tocando pagode lá fora. A música está alta, mas você consegue perceber o que o outro fala, e ouvir o que ele fala, e dizer o que você pretende, e ouvir o que ele pretende. É isso que Deus quer das nossas vidas. E quando Ele usa inúmeras comparações, como a de Jonas, que poucas pessoas testemunharam, mas que foi um sinal, como ele irá passar, não três dias na barriga da baleia, lá do grande peixe que levou o Jonas e o vomitou em Nínive, mas ele vai passar justamente no silêncio da sua cova, naqueles três dias, e o sinal daqueles três dias vai trazer, sim, com a sua ressurreição, um tempo novo, uma história nova, uma realidade nova. E é essa realidade que nós temos que perceber. Então a vida cristã não é aquela que a gente experimentou quando tinha sete anos de idade, oito anos, que a gente chorou por sentir aquela coisinha, aquele sentimentozinho. sentimentozinho é também, mas não é só isso. Porque como num casamento, o próprio Paulo fala isso, os outros espiritualistas, especialmente lá do século XVI, os místicos, vão dizer, olha, quanto mais eu aprofundo a fé, menos eu preciso de sinais exteriores. porque quanto mais eu aprofundo a fé, mais eu estou regulando o foco que me faz enxergar a mim mesmo, com um amor profundo que vem de Deus, mas com responsabilidade, e enxergar o mundo naquilo que eu posso mudar, e naquilo que eu não posso mudar. Então essa é a profundidade de Deus, não é a quantidade de terços que a gente reza, nem de missa, embora isso já tenha a lei mínima, mínimo para nós cristãos, é confissão uma vez por ano, mínimo para nós cristãos, é no mínimo, uma vez por semana, dedicar uma hora, uma hora e meia, para uma missa solene aos domingos, é mínimo, não tem jeito de tirar isso, como quando a gente faz num regime, eles vão lá e colocam o mínimo, há tanto de atividades que a gente tem, para que a gente esteja suprido para isso, mas se a nossa vida desafia com mais barulhos, ou com mais desafios, a gente tem que se alimentar mais e melhor, quando a gente está doente, tem que ter um alimento especial, quando a gente está saudável, é outro alimento, quando tem mais exercício, é outro alimento, então Deus, Ele constrói essa ponte de amor, com cada um de nós, e Ele diz, olha, prestem atenção, porque são os sarados, que perdem a saúde, não são os doentes, porque os doentes já se cuidam, são os que estão em pé, que caem, e a gente não tropica em montanha, a gente não tropica em montanha, a gente tropica em pedra, então a gente fica pensando, pecadão, pecadão tem jeito de desviar, pecadinho não, a gente tropica em pedra, não em montanha, então de algum modo, Jesus está falando assim, olha, por uma vida espiritual constante, uma vida espiritual, onde a gente cresça, a gente amadureça, onde aqueles, que estão distantes, não consigam perceber, melhor que a gente, como os ninivitas, que eram gente, muito pecadora, como os pagãos lá, a rainha de Sabá, que é chamada, a rainha do sul, que desde Salomão, até o tempo de Jesus, para vocês terem uma ideia, Tiago conheceu, o primeiro ministro, narra os atos dos apóstolos, que era, né, lá da Etiópia, e que, comia, bebia, né, espremia, tudo aquilo que, a sua rainha um dia, levou, para o sul, ela foi uma das, esposas, né, de Salomão, e tudo aquilo, de conhecer a Deus, foi levado para lá, foi levado para a Etiópia, aliás, os etíopes, são os cristãos também, das épocas mais antigas, né, porque o cristianismo, nasce de fato, no norte da África, na Etiópia, e assim, ele ganha o mundo, também a partir dali, e é essa realidade, então, existencial, que cada um tem, que experimentar, eu quero crescer espiritualmente, padre, eu quero, eu quero vencer as batalhas, sim, eu preciso de força, para vender as batalhas, eu não preciso de mágica, porque mágica, são esses sinais, que as pessoas pedem, e era muito fácil, para Jesus, mudar a vida das pessoas, mas ele não mudou de todas, ele mudou, para que as pessoas, pudessem crer, e hoje, ele pode mudar, pode me dar uma cura, que eu não imagino, a isso a gente chama milagre, os milagres, não estão extintos, mas muito pelo cantário, eles não podem ser buscados, porque quem ser buscado, é essa intimidade, é esse crescimento, é esse ajuste, do foco das nossas vidas, que tem que ver tudo, tanto para dentro, quanto para fora, a partir do foco, que é Cristo, então o que o Evangelho, está dizendo, sinais são bons, mas é para quem é milpe, porque são grandes, agora, quem é íntimo, sabe das coisas pequenas, não é verdade? Isso prova até no matrimônio, chega a mulher assim, com uma, os maridos não olham muito disso, mas vem com uma mecha, e aí o marido, a mulher está esperando, que o marido ouça, veja aquilo, e ele não olha, mas só quem é íntimo, consegue perceber, as pequenas diferenças, porque quem não é, e vê a gente, cada vez em quando, olha para a gente, e fala assim, nossa, como você está diferente, né? E quem está perto, não, não vê diferença, porque vai, construindo junto, as coisas, então, que a nossa espiritualidade, seja, sempre menos para fora, e mais para dentro, seja sempre regulada, no foco, que faz com que Cristo, ensine a nos ver, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, e nos ensine a ver o mundo, como ele gostaria que fosse, e mesmo que a gente achar, que as nossas intervenções, podem ser pequenas, só no ato, de mudar a si mesmo, nós já mudamos o mundo, por isso que quando uma pessoa, se transforma, ela começa a ver, tudo cor da rosa, ou tudo azul, porque ela se transformou, mas sem essa capacidade, nós vamos continuar vendo, e colhendo, aquilo que nós construímos, o ódio entre irmãos, a diferença entre nações, uma morte, de inocente justificada, porque tem que matar, o outro que é bandido, o terrorista, como a gente está assistindo no Líbano, como a gente está assistindo, sem justificar jamais, o que algum terrorista faz, e faz com terror mesmo, como é a palavra, mas vale, matar, um inocente, porque, um terrorista, mora do lado, nesses países, quem é vizinho, de uma pessoa, que não é tão boa, um terrorista, acaba explodindo a bomba, na casa dele, e na sua, que justiça é essa, essa é a justiça, de quem quer sinais, mas a justiça de Deus, eu repito, é mudar, o ponto focal, é colocar, Jesus no foco, e é fazer justamente, com que a gente colha, que a gente, já é filho vitorioso, diante do câncer, eu já sou um filho vitorioso, amados, porque se o câncer vencer, Jesus já venceu, por mim a morte, então, o câncer é só, um detalhe, da minha vida, se é um problema, é uma perda, meu Deus, se ela vai acontecer, vai, porque a vida, nos ensina, que as pessoas, que a gente ama, na sua maioria, vão primeiro, que a gente, talvez, para que a gente, aprenda, de fato, que a nossa vida, é limitada, quantas pessoas, que eu amo, já não foram embora, da minha vida, para dizer, quem é eterno, para me colocar, com vontade, de encontrá-los, então, amados, de fato, que Jesus está dizendo assim, olha, se você regular, o seu foco, se aprende com tudo, até com o trauma, agora, se você ficar milpe, você vai esperar, sempre grandes sinais, você não vai fazer, um gesto de paz, aqui na terra, esperando que secue, lá no Líbano, as pessoas, que acreditam, num Deus, apenas mágico, vão esperar, sempre que Jesus, rasgue o céu, e fale lá, para os atuais, israelitas, que eles tem que parar, de bombardear, os vizinhos, e fazer a paz, como vai lá, nos árabes, e falar assim, vocês não podem, mas manda uma bombinha, para lá, isso não vai acontecer, mas, às vezes, um perdão, eu posso dar, às vezes, sempre, um gesto novo, eu posso fazer, posso dirigir melhor, posso construir melhor, posso colaborar melhor, para que a paz, pelo menos, onde eu estou, seja um sinal de Deus, da sua presença, e faça inveja, às nações, faça inveja, às nações, assim, de fato, nós nos preparamos, não para um céu, que é uma cópia, como alguns esperam, aqui da terra, com as suas melhorias, não é, então, aqui na terra, eu tive uma bica, não tinha condição, de ter, um chuveiro, lá no céu, eu tenho um chuveiro, não é isso, o céu é muito mais, do que a mediocridade, circunstancial, que nos envolve, tanto, que Deus já mostrou, para a gente, o tamanho do universo, imagine alguém, que construiu, algo infinito, sendo ele, mais que isso, vai nos construir, um lugar, onde só, as meras coisas, do dia a dia, sejam perfeitas, como enxergou Platão, me desculpe, tudo que se falar, do céu, é muito pouco, por isso, é que a gente, espera, sim, esse grande sinal, que já veio da cruz, de um homem, Deus, que morreu, lá, uma vilinha, aí, de pouco mais, de 30 mil habitantes, há dois mil anos, atrás, e ressuscitando, trouxe para nós, um sinal, de eternidade, de amor, de justiça, e de paz, e deu-nos, essa missão, porque se a gente, quer ter paz para fora, tem que, construir para dentro, se a gente, quer ter paz dentro, também tem que, construí-la, para fora, isso é, o reino de Deus, que não nos torna, egoísta, diante da revelação, e nem irresponsáveis, diante, do tamanho amor, que ele deu para nós, na sua vida, na cruz, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.